A candidatura de Filipelli, a deputado distrital, está liberada. Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do DF, julgaram improcedente a impugnação da candidatura de Tadeu Filipelli, do MDB, apresentada pelo Ministério Público Eleitoral. A ação foi julgada improcedente de forma unânime. Filipelli foi vice-governador do Distrito Federal no governo de Agnello Queiroz, do PT. Agora é réu numa ação de corrupção envolvendo a construção do estádio Mané Garrincha, foi liberada a candidatura para ele nessa decisão que a gente atualiza aqui.